Música Muito bem, hoje nós estamos então aqui na Clínica Médica Saúde Vigor Comemorando um ano da Clínica Eu estou aqui com a doutora Daniela Marques Ela que é psiquiatra aqui na Clínica Também o doutor Arthur Lobetti e a doutora Agri Rebeca E nós vamos começar conversando então Falando sobre o sucesso da Clínica durante esse um ano Doutora, quando vocês começaram há um ano atrás Você imaginava todo esse sucesso? O princípio sempre é muito difícil, né? Mas a gente está muito feliz em poder estar comemorando esse um ano Satisfeitos E a intenção é sempre agradar e melhorar para nossos pacientes Sim, doutor Arthur, quais são os planos futuros aí para a Clínica? O primeiro ano foi muito bom A gente aprendeu muito É um lugar onde a gente pode atender os pacientes com tratamento humanizado É onde a gente pode fazer um tratamento, um acompanhamento muito legal Esse próximo ano é manter, manter a equipe A equipe é muito unida, muito boa E associar mais especialidades para a Clínica também Inicialmente nós três E agora sim, massoterapia, psicóloga E nós vamos ir mais outras áreas, mais especialidades A doutora Agri Rebeca, que é especialista aí na saúde da mulher Doutora Rebeca, fala pra gente Como tem sido então todo esse atendimento As mulheres aqui da cidade de Ariquemes durante esse um ano Esse um ano foi um ano muito abençoado Que a gente não esperava que ia ser tão bom como foi o ano passado E esse ano que está vindo, a gente está com mais expectativa E querendo atender bem melhor nossos pacientes Deixar eles ajudar tanto na saúde Como sair daqui satisfeito e feliz, principalmente Aqui comigo agora temos a psicóloga Eliud Martins E também a massoterapeuta Eva Vou começar aqui com a Eliud Eliud, fala pra gente como é fazer parte hoje Aqui da Clínica Médica Saúde Vigor Opa, nossa Foi pra mim assim uma surpresa muito boa, né Estar com essa equipe maravilhosa Então pra mim assim, dentro da minha área da psicologia Também tem a acrescentar E nós estamos com a equipe civil, né Muito linda As pessoas, muita gente assim, humana Busca sempre o melhor para os seus clientes É isso que eu gosto Eva, você também agora está fazendo parte da equipe Você faz o trabalho aí de massoterapeuta Explica pra gente o que é um massoterapeuta O que é que vocês fazem Primeiramente o fisioterapeuta, ele está aqui Para poder trazer uma qualidade de vida para o paciente Se ele está com alguma dor muscular também Aí tem a massagem relaxante Se tem alguém precisando de massagem remodeladora Eu faço também massagem remodeladora Drenagem linfática E entre outras várias técnicas Eu sou especialista, né Pelo CBM Que é o Conselho Brasileiro de Massoterapia Aí eu sou especialista em técnicas de massagem terapêutica Tem vários tipos de massagem Então eu peço pra quem tiver curiosidade Vim até aqui conhecer a nossa equipe É um prazer fazer parte dessa equipe Essa família linda Então eu peço pra quem tem a vontade de conhecer o nosso profissionalismo Que venha até nós E nós estamos aqui com todo carinho e todo amor para atendê-los Ok, muito obrigada então pela participação de vocês É a Clínica Médica Saúde Vigor Comemorando um ano Ela está localizada aqui na rua Uirapuru No Setor 2 Ligue agora mesmo e agende a sua consulta